Fala pessoal, sejam bem-vindos a CEM Informática, para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo e hoje, venho falar para vocês aqui, um ótimo, feliz 2024, tá? E passando para avisar que já estamos abertos, funcionando normalmente, segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 17h30 e sábado, das 8h30 até as 15h. Pessoal, para quem nos acompanha aí desde 2023, na fundação do canal, tá? Ele saiu em março, tem vários vídeos lá, de várias promoções, mas como estamos em 2024, as coisas mudam, tá? Vai ser muito bom. Você ficou interessado em alguma configuração dos vídeos anteriores? Consulta a gente hoje. Aqui embaixo vai ter os canais de comunicação e o nosso endereço para você. Você gostou da máquina no vídeo anterior e quer saber como é que está o preço hoje? Chama a gente aqui embaixo. Aqui em cima também vai ter um QR Code. Se você quiser falar comigo, estiver assistindo no seu computador, esse vídeo aqui do YouTube, aponta o seu celular lá, vai abrir o WhatsApp e você fala direto comigo, tá? Para saber das novas promoções aí, para saber da atualização dos preços dos vídeos passados. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo aí. Eu acho um feliz 2024 para vocês. Felicidade está sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.